Teremos mais uma live solidária transmitida pela TV Sim. Dessa vez, não é uma simples live musical. Então, nós vamos ter a presença da doutora Haki, da Suelen Alves, uma atração nacional que vai ser o Renato Albani, brincando um pouco com a gente, falando um pouco de humor, e mais alguns convidados, empresários da cidade, falando do sucesso, que é um marketing hoje digital nessa parte de internet, um novo normal que está acontecendo hoje, né? O local já está sendo preparado para a transmissão. Além da participação dos convidados e das bandas Retro Rock, Química Urbana e Chubis Thrill, teremos até mesmo um carro no evento. Tudo para chamar a atenção das pessoas para a solidariedade. A gente vai estar recebendo doações a partir de segunda-feira, no Posto Ouro Negro. Você que quer doar seu agasalho, seu cobertor, tem muita gente aí passando frio, e pode só deixar a sua doação no Posto Ouro Negro. Então, o encontro está marcado, com Marcelo Jaffé e convidados. Quem faz o convite é o humorista Renato Albani. Fala, galerinha! Tudo bom? Renato Albani aqui. Eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Neste domingo, dia 9, às 16 horas, eu vou participar do programa Live em Casa. Você vai poder assistir ou na TV Sim, ou na Rádio Sim FM, ou também no canal do YouTube do Posto Ouro Negro. Vai ter música, vai ter entrevista, vai ter bate-papo comigo, vai ter bom humor. Ou seja, você não pode vacilar de perder. Eu te aguardo domingo, 16 horas. É nóis. Tamo junto! E aí Obrigado.